Mengão já vai começar 25 com agenda lotada. Mengão vai se apresentar hoje, pulgar é problema grave. Red Bull vai mal no Campeonato Brasileiro, mas tá rindo à toa. A gente explica o porquê pra vocês, galera. Fala, galera. Rubro Negra. Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanhe o nosso canal e ainda não é inscrito, pra se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário. Porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante pra nós. E como sempre falamos, galera, rapidinho, papum, assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Ontem o Mengão emitiu nota oficial repudiando tudo o que aconteceu na Arena Garnizé. Primeiro, o Mengão diz que a responsabilidade é tanto do Atlético Mineiro, quanto da diretoria, quanto dos organizadores do evento e do estádio. Óbvio. O clube apontou que era obrigação deles garantir a segurança, que não foi cumprido, a falha do sistema de revistas das pessoas que entraram no estádio, inclusive carregando bombas e artefatos que... Acho que todo mundo viu o que ocorreu. Pessoas machucadas. Foi uma loucura, na verdade, aquilo, né? Foi uma atrapalhada imensa, uma falta de respeito enorme, que causou ferimentos em diversas pessoas. Teve gente que foi, inclusive, parar no hospital. O STJD, inclusive, está falando sobre o tema, não está? Sim. Aparentemente vai ser interditada aí a Arena MRV. A decisão deve sair hoje, né? Dia 12 de novembro. Vamos aguardar e assim que tivermos mais informações, a gente passa pra vocês. A gente, inclusive, já imaginava isso, até na transmissão, os amigos devem ter visto, que já foi comentado esse tipo de possibilidade. Não existe o menor cabimento das cenas que nós vimos. Era uma final. O Flamengo, quando tem jogo no Maracanã, vocês veem sempre o respeito pra com a torcida rival que está indo ao estádio. A gente não observa esse tipo de coisa. E quando o Flamengo vai como visitante, é sempre essa balbúrdia, né? Lamentável. Lamentável. Bom, galera, seguindo com as notícias, mesmo em alguns momentos testando aí os nossos corações com saídas atrapalhadas, Agostinho Rossi também tem feito boas partidas, boas defesas, e com isso vem caindo nas graças da torcida do Flamengo. Mas uma cena que aconteceu no jogo de domingo, deixou a nossa torcida eufórica e a do Atlético Mineiro pé da vida. Após o gol de plata na vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro, alguns torcedores do Atlético jogaram hambúrgueres dentro do gramado lá na Arena MRV. E o Rossi, como um bom menino e educado, como é, aproveitou ali o momento, né? Aproveitou, meus amigos, pra debochar, né? O Rossi pegou o hambúrguer, fingiu que comeria o lanche, deu aquela risadinha debochada e depois jogou fora a comida. E aí? Ah, se fosse um prato fechado de tropeirão, eu adoraria. Fez lembrar aí aquela cena do Gabriel, né? Com o biscoito aquela vez, né? Verdade. Só que diferente do Gabriel, o Rossi não chegou a comer, não. Não só biscoito, teve um evento que ele também tomou um copinho que jogaram, não foi? Esse eu não me recordo. Mas eu lembro do biscoito. Ah, te falava. Continuando com as notícias, com a conquista da Copa do Brasil, o Flamengo já tá na Supercopa do Brasil de 2025. Lembram? O Flamengo já conquistou duas vezes essa disputa. Esse ano, a disputa muito possivelmente vai acontecer entre Flamengo, Botafogo, Flamengo ou Palmeiras, que são os times que diretamente estão brigando pela conquista do campeonato. A gente tem chances matemáticas, mas tá difícil, né, galera? Com essas e outras, a gente espera não ver o planejamento que foi feito no ano que o Flamengo foi disputar o Mundial, e muito menos o planejamento do início desse ano, que nós acreditávamos estar sendo feito da melhor forma possível, e no desenrolar das competições, a gente acabou descobrindo que não foi feito nada. Ao contrário, foi tudo mal feito. Afinal de contas, o nosso DM tá lotado de jogadores, e isso só se reflete a uma pré-temporada mal feita. Esquecendo isso, a gente espera que, se continuar a frente, Felipe Luiz pra 25, esse sistema de pré-temporada seja revisto, e que o Mengão entre com força total. Competições importantes, ano importante pro Flamengo. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo não teria Eric Pulgar no jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, pois o volante havia sido convocado pela seleção chilena para as rodadas aí eliminatórias da Copa do Mundo. No entanto, amigos, o Pulgar também será desfalque na seleção para esses jogos. Isso porque no jogo de domingo ele sofreu uma lesão muscular. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Pulgar segue no Rio de Janeiro, ele não se apresentou à seleção chilena ontem, segunda-feira. O jogador passará por exames médicos hoje no CT pra saber a gravidade do problema. E a gente torce pra que não seja nada tão grave, né? É, a gente já não iria contar com o Eric Pulgar devido à convocação. Se o jogador tá contundido, felizmente fazer o quê, né? Galera, seguindo com as notícias, esse ano o Red Bull Bragantino não vem fazendo boas apresentações, tá correndo risco de rebaixamento. A gente sempre entendeu como um time que compra e vende. O esquema do Red Bull é ganhar dinheiro. Não é problema nosso. Mas, depois da venda de Léo Ortiz, existem algumas cláusulas no contrato que permitem alguns ágios com relação a pagamentos. Fora o valor do passe do atleta. E isso, inclusive, na época, a gente já havia noticiado. Um deles é, se Léo Ortiz for campeão com o Flamengo em uma das três grandes competições que os clubes brasileiros disputam, CDB, Campeonato Brasileiro ou Libertadores, o Flamengo necessariamente precisa pagar ao Red Bull uma bonificação. Essa é de 500 mil euros, 3 milhões e 76 mil reais. Pela grana que o Flamengo ganhou, pelo investimento que foi feito. E o que o jogador traz dentro de campo, acho que não é nada, né? Ah, esse dá para pagar com gosto, né? Bem melhor que o Corinthians pagar um milhão e meio em três partidas pelo Hugo Souza e está fora da Copa do Brasil, não é? Brincadeiras à parte. Bom, galera, seguindo com as notícias, o título do Flamengo pela Copa do Brasil repercutiu aí mundo afora. Dessa vez, quem mandou um recado para o Mengão foi o Borussia Dortmund da Alemanha. No recado, os alemães ainda projetaram aí o duelo de lendas com o Mengão. Eles escreveram o seguinte, parabéns, Flamengo, nos vemos em Brasília no dia 20 de novembro. Que isso, hein? Será que foi uma chamadinha ali? Pois é, né? Me explica isso daí que eu não entendi. Bom, galera, no dia 20 de novembro, lendas do Flamengo e também do Borussia irão se enfrentar em um jogo festivo no Mané Garrincha. Esse duelo, amigos, faz parte aí das comemorações do dia do Rei Pelé. Explicado? Explicado. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhem para geral, porque vocês sabem Juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem. Um excelente dia a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.